Que cara de sono! Olha o frio! É ano novo, meia noite E três agora, e quatro Tá muito frio! 7, 8 negativos E a gente veio ver fogos, mas a gente não consegue ver nada Esse é o primeiro V Que é o significado do vlog A gente vai tentar botar um por dia no canal Até o final do ano de 2014 Tem muito barulho, o Jake não tá nem aí E tipo A minha mãe nos deu Junto com aquelas Coisas das fotos, eu até vou botar na edição As fotos que a gente botou no No Facebook Twitter e Instagram Tô cansado A gente tá com muito sono Não tem ideia como a gente tá trabalhando se não adianta E junto nos negocinhos tinha esses Poletinhos aqui ó, que a gente vai ver qual é que é Tá? Segura Cuidado hein, pra não explodir em você A moral é que é puxar Aqui e deve saltar aquelas coisinhas Bonitinha pra cima Vamos ver qual é É vendido no Walmart Ai que besteira Eu esperava tanto Cheirão de pólvora Jake O Jake não pegou o bagulho Jake Jake Pegou o pato Mais um, mais um Tem três aqui Uhuuu Uhuuu Nossos fogos de artifício A gente nem viu nada de vender de fogos de artifício aqui Mais um pra encerrar Tá? No 4 de julho Tem muito Abrem barracas Perto dos mercados de fogos E no ano novo Nada, nada, nada Só não tem muito hábito que no Brasil do ano novo Aqui no Treca tem poucos fogos Amor Tá congelando? A filmagem tá tremendo Tá muito frio? Eu tô com muito frio Último, último pra encerrar Eu tô sem regasado Feliz ano novo Uiiiiiii Cadê? O Jake tá maluco atrás Então tá, né? Esse é o primeiro V V de vitória de 2014 Cheira um monte de pólvora queimada V de vlog Tem V, dois pontos e vlog Decora porque vai ter um por dia até o final do ano Eu espero Volto depois Olha pra mim Tu viu que tu derrubou as bolas de Natal, não viu? Tu viu e saiu correndo, né Jake? Jake, tô falando contigo Tu derrubou as bolas da árvore de Natal e saiu correndo Por que que tu não arrumou? Por que tu não esperou pra dizer Ai, desculpa Porque eu não tenho mão Jake Tu viu que tu errou, né? Tu viu Jake Jake Tu tá com medo do que, Jake? Tá com medo por quê? Eu tô só conversando contigo Jake 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 Me dá um beijo então Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo que eu perdoo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Você vai me ignorar um beijo? Me dá um beijo que eu perdoo Me dá um beijo As botinhas dele tão tremendo Jake Não faz mal Eu arrumo as bolas quebradas Olha lá Tudo bem Tá? Foi só o susto Ok? Jake Tu não pode mais ser tão futriqueiro E encherido Jake Tu viu que tu derrubou tudo E quebrou? Viu? E agora quem é que vai limpar Aquela bagunça tudo quebrada? Olha lá Quem que vai arrumar tudo? Tu abaixa essas orelhinhas Pra dizer que tá errado Que tá com medo E nem pra me dar um beijinho Vai me dar um beijinho Disse que dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijo Dá um beijo Jake Me dá um beijo Dá um beijo Eu perdoo você Dá um beijo Ponto Fala mansinho com ele Fala mansinho Me dá um beijo pai Dá um beijo Dá um beijo que eu perdoo Dá um beijo Um beijo Dá um beijo Um beijo Obrigado Beijo 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 Bom beijo E o gosto de hoje.